Bom dia, ô Salsana, sei lá, na fazendinha. Bom dia, meu povo, olham, temos pessoas, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, fala minha galera, não, desce, por favor, desce, desce, cara. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tudo sobre controle aí, tudo sobre controle, tô de olho a vocês chegando, hein, como é que tá o clima aí? Bom dia, gente, esse calor aqui a essa hora não existe, vou falar a verdade, a verdade verdadeira. Deixa eu limpar essa câmera, segura aí, eu sou da FPCL Espírito Santo, segura aí que eu vou limpar essa câmera aqui, que ela não tá boa não, pera aí rapidinho. Porque o meu sol lá atrás tá muito brilhante, oi. Nada, vamos botar o teu também. Gente, tá sendo transmitido também pelo Automatizando, se é o canal do Edmar, é o IG dele, que ele criou há um tempo, não vai botar? Não. Mas aí as pessoas não vão ver o seu. Sim, mas o objetivo é ver nós dois da sua. Claro que não, seus seguidores vão ver daí também. Se quiser, entra no seu, que tem o IG do seu. Ah, coitado. Então não tá mais no Automatizando-se, porque ele é teimoso, ele é assim. Ele não quer viralizar, gente. O Edmar vem pra cá, obrigado. Eu viralizo no meu trabalho. Ele não quer. Não é o meu trabalho. Ele não quer, mesmo. Bom dia, meus amores. É, Tiago, não adianta. É muita timidez pra uma pessoa só. Vamos lá, vamos lá. Seis e sete... Seria bom se eu entrasse... O quê? Não, vamos, vamos. Vamos começar, vamos começar. Não, porque a gente sempre dá dez minutinhos pras pessoas chegarem. Cinco, temporna. Olha. E aí? A pessoa sai de uma lesão e entra numa gripe. Ó. Cês tão ouvindo isso? É o meu terrorista número dois. Só um minutinho que vai rolar grito. Kelvin! Kelvin! Vem aqui. O terrorista número dois não para. Vem... Vem aqui, Kelvin. Parou. Sai daqui, sai daqui. Bom dia. Então, o que a gente resolveu fazer? Nessa semana, a gente vai estar passando pra vocês algumas coisas, alguns insights que a gente teve esse ano. Algumas coisas que aconteceram esse ano que foram legais. E algum conhecimento... Não, não precisa. E algum conhecimento que a gente aprendeu, que a gente teve. Enfim, coisas que a gente sabe... Coisas que a gente sabe que podem ajudar vocês nessa jornada, ok? Então, a gente vai começar hoje falando da nossa jornada pro offshore. Como que foi... Chega um pouquinho só pra você tapar aqui, ó. O sol. Aí. Como que foi pra gente chegar no offshore? Como que a gente conseguiu? E como que a gente lidou com isso? E principalmente, sendo um casal offshore, como que a gente fez essa jornada, né? Vou tirar a mão da mesa pra poder parar de balançar ali. Porque senão vai ficar balançando essa aqui. Vai ficar balançando o negócio. Beleza. Então, a gente vai começar... Você quer começar? Pode começar. Então, eu vou começar sobre a minha jornada. E aí, depois a gente fala da jornada do Edmar. Cada um vai falar uns 15 minutos, ok? Então, eu tenho até 6 e 20... Faz o cálculo. 6 e 23. Não, 6 e... 15 minutos. 6 e 28. 6 e 28. Eu tenho até 6 e 28 pra falar. E aí, depois o Ed fala como foi a jornada dele. E a gente tenta passar pra vocês, nos últimos 10 minutos, O que vocês podem ajudar vocês no sentido de vocês estarem indo pra carreira de vocês? 10 minutos. 10 minutos. Nos últimos 10 minutos, no que a gente pode estar ajudando, a gente vai responder as perguntas de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar porque, na realidade, eu creio que a minha jornada foi um pouco mais privilegiada. Eu tive um pouco mais de privilégio durante a minha vida. que acabou me dando uma oportunidade maior na minha entrada offshore. Como que começou isso? Lá atrás, eu comecei, mas não foi uma jornada fácil, né? Lá atrás, em 2008, um colega falou pra mim, olha... Será que todos estão ouvindo bem? Estão, eles estão... Galerinha, só reage aí se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok. Porque a gente tá sem fone, tá usando fone do áudio mesmo lá. Então, dá um okzinho aí se vocês estão ouvindo pra gente poder... Se vocês estão ouvindo a gente. E aí, lá em 2008... Se não tivesse, eles já teriam falado. Lá em 2008, eu ouvi alguém... Eu já falava inglês, eu comecei a estudar inglês. Obrigada, Thiago. Eu comecei a estudar inglês com 9 anos de idade. Aí, eu digo que eu tive um pouquinho de privilégio. Porque minha mãe já pensava nisso, né? A gente não tinha escola particular. Mas a minha mãe pensava na... Ele sai e ele deixa aqui um foco de luz, né? Porque eu vou mudar de lugar por causa desse sol. Gente, olha o sol. Isso aqui é 6 horas da manhã, tá? É assim. E aí, a minha mãe já pensava nisso. E ela colocou a gente pra estudar muito cedo inglês. E aí, beleza. 9 anos de idade, eu comecei a estudar inglês. Se puderem, façam isso pelos seus filhos. Inglês não é um cursinho. Vocês têm que pensar que inglês é uma aprendizagem contínua pra vida inteira. Você começa e não para. Tá, fica aí, Pedro. Vai tentando. Não vai demorar, tá, gente? Gente, a gente não quer live de horas e horas, não. Bem, e aí, a minha mãe... Se puderem, façam isso com seus filhos. Então, coloquem eles. Se não tem condição de pagar uma escola particular, paga um curso. Não precisa ser curso famoso. Não. A língua é a língua. Então, bota seu filho num cursinho e vai. E deixa. Deixa e esquece lá. Fala pra ele que é que nem escola. Tem que ir duas, três vezes por semana a vida inteira. É aprendizado pra vida inteira. E isso me fez começar a falar inglês muito cedo. Quando chegou em 2008, eu era professora já, né? E aí, um colega virou e falou assim, olha, cara, você ganharia muito dinheiro se você trabalhasse embarcada em plataforma de petróleo por causa do inglês, se você fosse rádio operador. Aí, eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né? Eu falei, ah, vou procurar na internet. Só tira os braços aqui, porque quando eu quis, olha lá, ó. Desculpa. É, 2008, eu comecei. Ah, vou procurar na internet. Aquela internet lá de 2008, né? E fui fazer o curso de... Não fui fazer o curso, não. Fui procurar. Dália Anatel. Não vai ficar, querido. Dália Anatel. Tem que botar aqui. E aí, bota em cima. Aí, fui procurar Anatel. Quer botar aqui do ladinho? Que aí, a gente olha pro mesmo lugar, porque eu tô olhando pra lá, ó. Então, eu vou ficar de lado. Pronto? Beleza. E aí, eu fui procurar... Obrigada. É. Não foi uma coisa... A gente devia ter preparado isso antes, né? Porque é assim. Peraí. Veja um pausazinho aí. Não tem pausa, né? Live não tem pausa. Fala pra ele. Live não tem pausa. Você quer mudar de posição aqui? Aqui é o vivo e a coisa. Não tem nenhum. Não muda de posição. Justamente. Mas não era o que eu tava fazendo agora, mas tudo bem. Peraí. Nós volta. Segura aí, galera. Amanhã isso não acontece, tá? Porque amanhã ele já vai estar mais acostumado. Tem que tomar as coisas. Você colocou as coisas. Meu filho, detalhe não. Foca. O que você quer fazer? Aí vai ficar parecendo a árvore de Natal. Belo cenário. Tudo bem. Tá. 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 Vamos lá que agora a gente consegue continuar. Podemos? Sim. Beleza. Continuemos. Em 2008, um colega fala pra mim... Vou roubar, vou pegar o tempo do seu, tá? Em 2008, um colega fala pra mim que eu ganharia muito dinheiro trabalhando embarcado por causa do... Por causa do inglês. E aí eu falo assim, nossa, mas como assim, né? Como assim? E comecei a pesquisar na internet lá de 2008. Achei que tinha que começar pelo Anatel. E parei aí, porque depois eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais pra onde ir daquela informação. E isso ficou guardado. Em 2011, eu e Edmar nos conhecemos. Mas eu já sabia o que era trabalhar embarcado, porque eu tinha colegas. A cidade onde eu venho, São João da Barra, é perto de Campos, Goitacaz. Quem conhece é perto de Macaé. Então, é fora da realidade do Brasil, porque todo mundo sabe o que é trabalhar embarcado. Alguém conhece alguém que trabalha embarcado. Ali é o polo petrolífero, né? Macaé foi durante muito tempo o polo petrolífero do Brasil, assim. Então, todo mundo sabe o que é trabalhar embarcado. E eu sabia. E aí, eu falei com ele. Eu falei... Ele tinha o curso técnico, tava terminando o curso técnico. E eu falei, cara, você consegue trabalhar embarcado com mais facilidade do que eu, porque a gente já sabia do curso técnico. Beleza. Fui. Aí, comecei a pesquisar. Ele entendeu mais ou menos do que se tratava. Não, muito bem. Falei, ah, vou tentar. E a gente partiu pra morar em Macaé, Vidas Ostras. Isso em 2013. Vou deixar ele contar a parte da história dele. pulando pra minha. Continuei na minha vida de professora. Eu já tinha trabalhado em uma empresa na área de recursos humanos. Gostei. Fiz um MBA em recursos humanos. E a história de trabalhar embarcado tava aqui dentro. Fui pra... Eu voltei a trabalhar em sala de aula. Consegui uma vaga de coordenadora pedagógica. E comecei a procurar quais empresas em Macaé eu poderia trabalhar com recursos humanos. E achei a empresa que eu trabalho hoje, SBM Offshore. Achei ela. Então, assim, vejam que eu queria trabalhar na área de petróleo. Aquilo tava lá dentro. Mas eu não sabia como fazer isso pra ir pra bordo. Então, eu comecei a procurar as empresas que eu pudesse trabalhar em base na área de recursos humanos. Pra eu entender o que que era realmente o dia a dia de trabalhar embarcado. Consegui achar SBM. Gente, sem brincadeira. Pra quem fala que... Ah, é difícil. Ah, só com indicação. Ah, você não consegue entrar. Eu passei um ano fazendo processo pra SBM. Sem brincadeira. Todas as vagas que eu via que eu podia me candidatar, eu me candidatava. Eu me candidatei pra recepcionista. Pra auxiliar de recursos humanos. Eu me candidatei pra assistente de operações. Eu me candidatei pra dezenas de vagas. A ponto do recrutador, que é o Adolfo, que hoje também trabalha embarcado. Ele era o RH da época. O Adolfo me ligar e falar assim, Adriana, é você de novo que se candidatou pra essa vaga? E eu falar assim, sou eu de novo. Porque eu vou entrar na empresa. Tem que ter alguma coisa pra mim. Não é possível. Eu tenho qualificação, eu tenho experiência. E eu tenho inglês que vocês precisam. Que é, Elvi? Fica aqui, foca aqui. Fica com a galera aqui. Eu tô focado. E aí, de eu entrar, ele me ligar e falar, olha, é você de novo. E eu falar, sou eu. Porque eu quero trabalhar e tal. Beleza. Conclusão. Um ano de, praticamente, de processos. Quando foi em outubro de 2014, eu consegui entrar. E pronto. E aí, eu comecei a fazer minha carreira na base da SBM. E aí, gente, veio um segundo insight. Lá dentro, eu tinha aquela vontade de trabalhar embarcada. Mas naquele momento, a minha... O meu foco tava sendo trabalhar na base. Então, tudo que eu tinha que entregar pra base, eu entregava 200%. Eu nunca fui de entregar 100%. Nunca fui de entregar pouco. Eu entregava muito. Então, eu não... Eu trabalhava muito, assim. E eu sempre me dediquei muito. Se eu tô naquele lugar, eu tenho que me dedicar àquele lugar. E não... Porque o que que eu vejo? As pessoas entram na base. E aí, com três meses, cinco meses, começam a fazer pedidos pra empresa. Pra mudança de posição. Pra mudança... Ah, deu um ano. Tá ótimo. Vou começar a pedir aqui pra poder mudar. Vou começar aqui. Me desculpa, mas eu sou meio old school com relação a isso. Você tem que fazer seu nome. Tirulipa já diz. Faz teu nome. Então, assim. Façam teu nome. Fazer um nome na empresa, significa realmente ser reconhecido como funcionário. E isso não leva meses. Isso leva anos. Conclusão. Pra vocês verem como não leva meses. E leva anos. Em 2016, a base de Macaé foi desmobilizada. Da empresa. E aí, eu pensei. Esse é meu momento. Né? Eu vou fazer tudo aqui. E esse é o momento que eu consigo trabalhar embarcado. E eu falei isso pra um gerente meu. Um gerente que gostava muito do meu trabalho. E ele simplesmente recusou. Ele falou. Não. Você não tem perfil pra trabalhar embarcado. Você não vai trabalhar embarcado. Você faz muito bem isso aqui que você faz. Isso não é... Eu vou botar você em tal equipe. E ele fez isso. Ele pegou e me botou na equipe de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Que era a minha expertise. É ainda a minha expertise. Mas só que ele não entendeu que naquele momento eu queria fazer essa transição. Nós conversamos. Quando eu cheguei em casa. Eu falei. Olha, ele recusou. Daí das duas, uma. Ou eu saio e tento a sorte. Ou eu sigo o que ele tá instruindo. E aí, com sabedoria, a gente decidiu seguir o que ele tava instruindo. E foi a melhor coisa que eu fiz. Naquele momento, ele, como gestor, não conseguia ver que era o que eu queria. E que eu tinha condições. E que eu realmente me daria bem trabalhando embarcado. E ele simplesmente disse não e me colocou numa outra equipe. E aí, eu fui pra essa outra equipe e fiquei mais três anos na área de treinamento e desenvolvimento. A ponto de, como a base tava fechando, a gente tem que mudar. E aí, foi onde a gente mudou pra Santos em 2017. Mas foi um ano. Fiquei. Também, né? Lá. É. 2016 foi um ano de processo da empresa inteira. Porque a empresa tava meio que duplicada. E aí, nós seríamos uma só. Era projetos e operações. E nós seríamos uma só. Então, houve processo de demissão. Houve processo de recrutamento interno. E aí, treinamento e desenvolvimento. Como a gente tinha acabado de fazer um centro de treinamento em Macaé. Foi o último setor. Realmente, a gente apagou as luzes. Nós recebemos a nossa resposta em dezembro. Quando foi em janeiro, nós estávamos em Santos. Beleza. Trabalhei mais. 17, né? 17 inteiro. 18, 19 inteiro. Trabalhei mais três anos na área de treinamento e desenvolvimento. Então, foram quatro anos no total. Na base. Como que o jogo mudou? Como que o jogo virou? Terceiro insight. Prepare-se. Durante o seu processo, não perca de vista o que você quer no fim. Se não der certo, pelo menos preparado você tá e conhecimento você tem. Mas o trabalho devolve. Não tem como não dar certo. O que que eu fiz? 2018, eu tentei de novo. A gente tinha uma nova gestora. A empresa já era completamente outra. A gente já tinha uma outra vida. Eu já tinha, né? Comecei a trabalhar na empresa em 2014. Então, 2018 eu já tinha quatro anos. E aí eu virei e falei, olha... Era a Patrícia. Vou até citar o nome dela aqui porque ela foi incrível, assim. Foi a Patrícia Toledo. Ela era a nossa deputy. Ela era a nossa substituta que a gente tava trocando de gestor. Na época, a gente... Ela ficou durante um bom tempo com a gente. Eu perguntei a Patrícia. E a Patrícia é psicóloga. Maravilhosa. E eu perguntei assim, Patrícia, você acha que dá pra poder investir em mim? Você acha que eu consigo? Eu quero. Mas nisso eu já ia a bordo, tá? Como analista de treinamento, eu já ia lá falar com as minhas unidades. Eu cuidava do Cidade de Ilhabela, Cidade de Paraty. Então, eu já ia lá. Já cuidava da galera. Já voltava. Então, eu já conhecia o que era unidade. E aí só ratificou o que eu queria. Eu só queria mais e mais. E aí eu virei pra Patrícia e falei, Patrícia, será que rola? E aí, gente, outra coisa importante. Tenham aliados. Criem esses aliados. Isso é networking. Criem esses aliados com o passar do tempo. No que você tá na empresa e você é conhecida e você tem aliados, essas pessoas em algum momento vão te ajudar. E aí eu falei, Patrícia, será que rola? Ela falou, Adriana, super rola. Você tem perfil pra trabalhar a bordo. Fiquei entre segurança do trabalho e rádio operador. Meu peso na época. Meu IMC tava muito alto. E aí foi uma decisão também de mudança de vida. Eu falei, se eu quiser ir pra lá, eu tenho que mudar isso. Eu tava, tipo, eu pesava mais de 90 quilos. E aí eu falei, bem, se eu quiser mudar isso, se eu quiser entrar, eu vou ter que mudar. Não vai ter jeito. Bom dia, Marcos! E aí eu comecei a trabalhar a minha mente, o meu corpo e o meu espírito pra eu poder estar, pra isso estar acontecendo. Quando a Patrícia falou, vamos, foi foco total. Entrei na academia, comecei a correr, que foi onde a academia me mudou também, todo o meu estilo de vida, alimentação, saúde, sempre em primeiro lugar. Hoje eu sei disso. Tinha um tempo que eu não sabia e se você não souber também não tem problema. Mas entenda que um dia você vai precisar priorizar a sua saúde. E fui e peguei firme. Peguei firme, peguei firme no estudo. E comecei a me qualificar. Gente, não espere por ninguém. Aí eu já sabia. Eu era analista de treinamento. Eu tinha me preparado com conhecimento. Eu não sabia o que que eu... Eu acho que a gente faz isso e aparece aquilo ali agora. Eu não sabia o que que eu queria lá em 2018. Mas em 2018 eu já sabia. Então eu já sabia toda a matriz de treinamento de um radiooperador. Eu fui exatamente pro lugar que me ensinou isso. E aí, obviamente, eu já tava preparada. Comecei a fazer meus treinamentos por mim mesma. Fiz o Anatel. Fiz o treinamento de MDSS. Ela já tinha dito que sim. Que eu podia. Que ela não tinha me dito que eu iria. Ela me disse que eu tinha perfil e que ela me apoiaria. Fui nas supervisões. Nas gerências. Nas unidades. Falei, olha, eu tô querendo isso aqui pra minha vida. Todo mundo virou e falou, tá aí. Legal, gostei. Virei pro Danilo Oshiro na época e perguntei, você me contrata se eu precisar? Aí ele falou, contrato. Vai lá e faz tudo. Quando a gente tiver vaga, eu te contrato. Sempre participando de processos internos. Não houve jeitinho. Não houve ajudinha. A única ajuda foi da Patrícia dizer, olha, eu te apoio como supervisora, mas vai lá e faz o que você tem que fazer. Então a atitude tem que ser sua. Não espera a atitude de ninguém. Você tem que saber o seu caminho. Você tem que percorrer ele. Você tem que botar foco e não espera por ninguém, não. Então, fiz todos os meus cursos. Apresentei tudo pra empresa e falei, olha, tá aqui. E agora o que eu preciso, todo mundo sabe, que o CNS 014 é complicado de fazer. É um curso fase feito só com indicação da empresa. E aí, quando eu apresentei tudo, eu falei, olha, mentira. Eu comecei... É, é verdade. 2018. E aí a empresa... Em 2018. Foi, eu achei que era 2017. E aí a empresa virou e falou assim, o gerente na época, Sérgio, do RH, inclusive, deu uma guerra. Por quê? Como que ia me perder, assim? Não, a gente precisa te substituir e tal. Eu falei, não, é só o curso. Você me indica pro curso? E aí a empresa me indicou pro curso. Sendo que a gente tá dizendo que eu entrei em 2014, eu fiz o curso no final de 2018, eu fiz em outubro e peguei... Eu entrei... Foram quatro anos, né? Então, depois de quatro anos, eu pedi o primeiro favor, que foi, você me indica? E aí a empresa me indicou e eu fiz o curso. Tirei férias justamente na época de fazer o curso, fiz o curso. Tava pronta. Acabou, né? Vaga vai vir. Não. Eu ainda fiquei um ano esperando em outubro de 2019, outubro, novembro de 2019, surgiu a primeira vaga de rádio que eu pude aplicar. Surgiram outras? Surgiram. Mas o momento era sempre delicado. A gente não pode te liberar agora. Tem auditoria. A gente não pode te liberar agora. A gente tá trocando de supervisão e você é a sênior. A gente não pode te liberar agora. A gente tá trocando de gerência diária. A pessoa que vai entrar agora não vai saber. A gente não pode te trocar agora. Tua colega de trabalho tá de férias e a gente precisa que tu cubra, porque ficava só uma. Eu e mais uma em Santos. Então, assim, sempre não era o momento. Eu desisti? Ah, não. Agora eu tô pronta, gente. Não é possível. Vou brigar? Não vou. Se eu dava 200, eu comecei a dar 250%. Pra eles não poderem me dizer não quando surgisse a vaga. Por fim, outubro de 2019, a vaga surgiu. Participei do processo seletivo interno e passei. A supervisora da época falou, olha, vai que eu seguro aqui o rojão. Eu não aguento mais você aqui. Eu preciso ver você realizar isso. Vai e faz o teu papel lá. E aí eu fui, foi quando eu mudei, né? Então, assim, essa foi a minha trajetória. O que eu consigo passar pra vocês disso? Descobre o que você quer primeiro. Descobre. Teve um momento em que eu era, ou vou fazer TST ou eu vou fazer isso. Vou fazer rádio ou técnico de segurança. E eu me vi que o meu perfil era mais pra rádio. Então, descobre o que você quer primeiro. Estude e planeje. Saiba o caminho pro que você quer. A partir do momento em que você sabe o caminho, começa a colocar em prática e se prepara pro que você quer. Se prepara financeiramente, se prepara fisicamente, se prepara pro que você quer. Gente, isso é pra qualquer coisa, tá? Eu quero fazer uma faculdade de... Eu quero ser médico. Conhece o caminho. Se prepara pra chegar lá. Tá preparado? Tem planejamento pra chegar lá? Começa a procurar os meios que vão te ajudar a chegar lá e as pessoas. Networking. Contata pessoas. Ninguém é uma ilha. Tá pronto? Começa a dar o passo em direção ao que você precisa, o passo em direção ao que você quer. E aí, trabalho. Duro. Duro. Porque o trabalho devolve. Eu digo que eu fui um pouco mais privilegiada que o Edmar, porque eu vim com uma educação um pouco mais formada que ele durante um tempo. Mas eu tive que dar duro como todo mundo. Hoje, pra estar na FPCR Espírito Santo, eu tive que ficar dois anos no Rotation, sem escala, cobrindo o povo quando tinha que cobrir, no meio da Covid, porque meu embarque foi em janeiro de... Dezembro de 2019. Em março de 2020, Covid estourou. Então, todo o meu início de trajetória foi durante Covid, tendo que ficar 30 dias a bordo, 15 dias em casa e voltar pra bordo. Então, assim, não houve... Não tem almoço grátis, tá, gente? É trabalho duro. Edmar, com a palavra, falando da trajetória dele. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Seguinte. Minha trajetória no mundo offshore começou em 2014, mas antes de 2014 eu vim pra o Rio de Janeiro, né? Não, vim pro Espírito Santo em 2010. Eu descobri o curso técnico, técnico de automação industrial. E só lá do iniciozinho da minha trajetória, eu me considero de Pernambuco, apesar de ter morado, de ter nascido em São Paulo, mas eu retornei pra Pernambuco por causa dos meus pais com 3 anos de idade. Então, assim, meus pais nunca tiveram, não por culpa deles, né? Nunca tiveram, assim, tanto foco em educação como os pais da Adriana, né? Pegando um gancho no que ela falou, ela fez 9 anos de inglês. Então, quando eu a conheci, ela já tinha inglês fluente em 2011 e sempre falou do foco dos estudos, né? E aí, em 2009, eu tinha dado baixa no Exército, meu pai trabalhava no Espírito Santo, meu pai trabalha com obras, é pedreiro, e falou, vem pra cá, meu filho, que aqui tem muita oportunidade de emprego, tal. E eu trabalhava na Constituição Civil em 2009. E aí, eu conheci, vi, passando uma avenida, faça seu curso técnico, técnico de automação. Eu falei, caramba, eu vou fazer esse curso. Aí fui pesquisar na internet, né? Bem, ainda assim, não tinha muito esse hábito de internet, era limitado o celular, enfim. E aí, pesquisei, vi que trabalhava com robótica, aquilo vislumbrou, né? Falei, caramba, eu vou trabalhar com isso. É um trabalho, assim, que pensa, trabalha com a mente, menos força, mais desenvolvimento mental. E aí, beleza. Falei, vou começar. Fui trabalhar com a Constituição Civil. Meu pai voltou pra Pernambuco e eu fiquei no Espírito Santo, né? Falei, vou iniciar o curso. Não deu certo. Retornei por dificuldades, inclusive financeiras, e voltei pra Pernambuco. Aí trabalhei de novo na obra, mas aquilo foi uma sementinha que ficou e falei assim, eu vou voltar ainda pro Espírito Santo pra fazer esse curso técnico. Quando foi em 2010, acabou a obra que eu trabalhava em Pernambuco, e eu falei, agora vou de novo, peguei a minha malinha, vou pra Pernambuco. Pra Vitória. Pra Vitória, desculpa. E aí tinha conhecido um operador de MUC nessa obra lá no Pernambuco, e ele falou, cara, vai pra lá que eu te dou um suporte. E aí, beleza. Eu fui com a cara e com a coragem pra Espírito Santo, pra Vitória, e falei, vou começar a fazer o curso técnico. Conheci, tinha um pessoal que era colega meu, a gente decidiu, fiz força, convenci eles a irem pro Espírito Santo, alugamos uma casa e começamos o curso técnico. E aí, nós três, começamos o curso técnico de novo, tive dificuldades financeiras, tive que parar, e eles continuaram. Nessa parada, tinha um outro amigo de Pernambuco, que estava numa obra no Rio de Janeiro, e falou, Edmar, se quiser vir pra cá, eu te arrumo uma oportunidade. E aí, eu vim pra São João da Barra, Espírito Santo, Vitória, fui pra São João da Barra, onde a Adriana morava, pra trabalhar no Porto do Açúcar, em construção civil. Mas ainda com aquilo, vou fazer o curso técnico, isso em 2011. Então, fui, comecei o curso técnico em 2012, trabalhando na construção civil. E aí, eu quero trazer uma dica aqui. Eu vejo muitas pessoas, inclusive, existe dificuldade pra todos. Nós não somos privilegiados, eu não fui privilegiado com educação de berço, educação formal, né? Tive educação dos meus pais, valores que muitas vezes não são ensinados na escola, mas não tive educação formal. E quando eu conheci a Adriana, a Adriana já tinha faculdade, já estava com 10 anos, praticamente, de inglês, que ela começou com 9 anos. Já tinha pós. Já tinha dado aula por quase 10 anos também, o inglês fluente, com a outra mentalidade totalmente aberta pra educação. E eu ainda só via o curso técnico que eu queria fazer, não tinha tanta educação, leitura, que tinha que estudar. E aí, em 2012, eu comecei a estudar, fazer o curso técnico. E trabalhava na construção civil, a gente até estava conversando ontem, né? Eu consegui trabalhar, a gente saía 6 da manhã pro Porto, eu trabalhava na construção civil pesada, que eu era armador de ferragens, trabalhava até as 6, 6 e pouquinho, pegava o ônibus do Porto, na época estudava em campus. E aí, cansado, em 2013 eu me formei. Agora, né? Com aquela expectativa em alta, agora eu sou técnico em automação, vou trabalhar com robô, com... E aí, beleza. Oi, meu Deus. Totalmente... Tô fazendo um cachorro doente. Enganado. Enfim. E aí, como pegando o gancho no que ela falou, decidimos mudar pra Rio das Ostras em 2014? 13. 14 você começou. Isso, 2013 eu tinha me formado, em junho de 2013. Final do ano a gente mudou. Isso, final de 2013 nós mudamos pra Rio das Ostras. E... Aí comecei a procurar, ela me procurando, ela foi trabalhar com inglês, que eu já tinha uma baixa experiência um tempo, e nisso eu procurando, procurando empresas. Um amigo que tinha... Que tínhamos nos conhecidos em campus, estudamos juntos, ele me indicou pra trabalhar embarcado, tinha um coordenador, e falou, cara, é obra, trabalho pesado, se você quiser. Eu falei, cara, eu quero. Eu quero qualquer oportunidade de iniciar no mundo offshore. E aí, em janeiro de 2014, eu trabalhei, não vou citar a empresa aqui por questões processuais. Então... Ainda tô sem advogado, né? Pra pagar processo, enfim. É... Então, em 2014, iniciou minha trajetória no mundo offshore, trabalhando em obra. Deve ter alguém aí que trabalha com obra, sabe das dificuldades, Flotel, campanha de Flotel, as campanhas que até hoje acontecem, mas na área de instrumentação e elétrica. E aí trabalhei em 2014, final de 2015... Deixa eu só citar uma coisinha pra dar um insight. Isso é importante. O curso técnico em automação, você vai saber dizer com mais propriedade, ele também te dá habilitação pra trabalhar com elétrica, não é isso? Até uma certa voltagem. Isso, até 24 volts. Então, se você fizer o curso técnico em automação industrial, você também pode trabalhar na área de elétrica. Isso. Isso é importante porque ele falou em instrumentação e elétrica, apesar de naquela época ele não ser formado em técnico de eletrotécnica, que ele fez depois, mas ele tinha essa habilitação. Mas tem alguns cursos de NR10, de potência, que te dão... Não é a habilitação, é a qualificação pra você trabalhar com a voltagem maior. Mas isso é pra outro momento. E aí eu comecei a trabalhar, em 2014, como eu falei, com construção pesada, campanha de Flotel, manutenção, e não tinha nada daquilo que eu tinha visto no Custec. Eu tinha visto lá em 2010, com um computadorzinho, é programando. Ah, poxa, vou trabalhar com programação, trabalhar com programação das máquinas. A frustração bateu forte. E aí era ralação mesmo, ralação mesmo. Trabalho... Eu lembro que até alguns meses atrás eu estava comentando com um colega de trabalho que a gente trabalhava trocando aquelas eletrocalhas. Quem tiver alguém aqui da construção vai entender, vai saber o que estou falando. Trabalho pesado. Eu, às vezes, trocava dois macacões. Trabalhava com macacão até meio dia. O macacão ficava... Eu transpiro bastante. Ficava molhado. E eu falava assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter oportunidade de trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei através do curso técnico? E não perdi as esperanças, né? De volta e meia, quando eu desembarcava, eu falava assim, não, não vou aguentar, não. Eu vou sair. E a Adriana falava assim, não, meu filho, você precisa de tempo, experiência, você precisa desenvolver. Então, assim, vai um insight aqui. Tenha paciência, como ela falou, trabalhe duro. Tenha clareza do que você quer, clareza dos seus objetivos e não desista. Fácil? Não é. Não é fácil. A caminhada é árdua. E aí continuei trabalhando. E, além disso, eu tinha minhas dificuldades e limitações que, assim, eu não tive um grau de escolaridade alta. Então, assim, o meu QI é... Eu sou, assim, esforçado e determinado. Quando eu quero aprender, quando eu quero conseguir alguma coisa, eu tenho que sentar a bundinha na cadeira e estudar mais do que os outros que tenham uma certa facilidade para absorver conhecimento. Eu preciso, digamos assim, trabalhar dobrado para absorver certas coisas. Mas, eu não sou pior nem melhor que ninguém. Então, relação 2015, eu mudei de empresa, ainda trabalhando na construção e manutenção pesada. Aí trabalhei em 2016. 2017, eu tive uma... Não, final de 2016. Final de 2016, eu conheci uma vizinha... A vizinha nossa, por incrível que pareça, eles trabalhavam em uma empresa de... Mano... De... NR10. Certificação de NR10. E aí ela falou, não, a gente conversando, eu e o esposo dela, e... Fala, tem uma oportunidade lá, tal. Se você quiser, a gente trabalha com toda a certificação de NR10 a bordo. E a empresa de Macaé, se você quiser, quando tiver a oportunidade, a gente te coloca num processo. Aí eu falei, é, eu quero sim. Foi a saída da obra, né? Isso, pra sair... Foi quando saiu de obra. Olha um degrauzinho. Foi quando ele saiu da obra pra começar a trabalhar realmente com o que era técnico. Mas veja, janeiro de 2014, 15, 16, outubro de 2016, foi que eu consegui mudar. Quase três anos. Então, aí tive a oportunidade pra... É, conhecimento de todos. Naquela época já havia a Operação Lava Jato. É, muitas empresas fechando, contratos sendo terminados terminados por questões burocráticas de investigação. Enfim. E nesse meio tempo, a nossa vida é uma turbulência. Porque em 2016, se vocês vão recordar, quem tá aqui desde o início na live, a SBM tava em processo de mudança de base. Então, a gente tava entre Rio de Janeiro e Santos, também escolhendo. Ela entrou pra participar do processo. E eu falei assim, como é que vai ser? Porque se você for, a empresa tem algumas questões que ela não... Eu vou ter que me deslocar por minha conta, tal e tal. E aí, ela passou no processo, decidimos ir pra Santos, porque a vaga era pra Santos. E, enfim... Aí eu conversei com a minha coordenação. Ela falou assim, olha, Edmar, a gente tem trabalho até de janeiro de 2017. Contrato pra cumprir. Eu falei, beleza. Pensamos, conversamos, que isso é importante, sempre nos comunicamos, sentamos, colocamos na ponta do lápis, e falamos, vou pedir conta. Porque janeiro de 2017, ela já tinha quase três anos, quase não, pouco mais de três anos, que eu não tô em outubro de 2014, né? Foi. Então, outubro de 2017, três anos. Eu peço conta, chegando em Santos, eu vou me virar. Vou procurar trabalho e vamos ver o que vai ser. E aí eu pedi conta e fomos embora pra Santos. Fiquei... Veja bem, um intervalo e aí uma dica aqui, importante. aproveitem o tempo ósseo pra se preparar. Invistam em vocês. Invistam em você. Por mais que a Adriana queira o meu bem, queira me suportar, ela não pode fazer a minha parte. Eu que tenho que ter interesse em me desenvolver se eu quero algo melhor pra mim. Porque ela não pode trabalhar por mim nem eu por ela. Então, o maior interessado no meu desenvolvimento sou eu. e aí em 2017 eu deveria ter aproveitado pra ter me qualificado além da conta. Tínhamos condição. Eu fiquei fazendo Uber por um período, 2017. E essa empresa que eu tinha trabalhado em janeiro de outubro, outubro de 2016 que eu tinha entrado, finalzinho de 2017 eu entrei em contato com eles e falei, olha, eu tô disponível, quero voltar a embarcar e tal. E eles falaram, a gente não tem oportunidade pra esse ano ainda. Mas, quem sabe ano que vem. Aí, início de 2018 fui trabalhar com manutenção de ar-condicionado. Mais um conhecimentozinho. E aí também fazia parte da minha área porque tinha elétrica. Fez o curso de eletrotécnica. Sim. Ah, é verdade. Acho que foi em 2018. É, início de 2018. Início de 2018 eu comecei a fazer outro curso técnico, eletrotécnica, o segundo, né? Depois de um ano todo, 2017, Adriana falando no meu ouvido pra me qualificar, pra fazer... Porque, olha, gente, é básico. Ele já tinha automação industrial, ele já mexia com elétrica, ele gosta da área. Se ele fizesse eletrotécnica, eu falava com ele, cara, INAI, instrumentação e elétrica, é mais uma porta que se abre, é outra coisa. E é um curso técnico, online, rápido, vai lá, se dedica, faz em um ano, você vai ter duas habilitações, são duas portas abertas. Fiquei batendo nessa teca um pouquinho. E aí, comecei o curso técnico, em 2018 fui trabalhar com a empresa de Santos mesmo, de manutenção de ar-condicionado, ganhei mais uma experiência. Com dois meses, vejam bem, dois meses, como eu falei, eu sou... Quando eu coloco pra aprender, eu com determinação, correndo atrás do lar, fui promovido nessa empresa, ele me deu oportunidade, eu fui... Tinha um grande potencial lá, só que eu queria voltar a embarcar. E aí, quando foi em março de 2018, março, abril, o coordenador, junto com a coordenadora, abriu a oportunidade aqui, você quer voltar a embarcar? A gente já conhecia, né? Você entra no processo, eu entrei no processo, voltei a embarcar. Trabalhando com NR10, certificação, em unidades da MODEC do Brasil. fazendo certificação de NR10. Certificação de NR10, só abriu um parênteses, é toda adequação do navio, porque quando o navio, ele vem pro Brasil, ele vem com bandeiras, aí a Adriana sabe até explicar melhor, de outros países, ele precisa se adequar à legislação brasileira, porque ele vai operar em águas brasileiras. Então, a NR10, uma norma regulamentadora de instalações elétricas, a gente tem que certificar todo equipamento EPI, EPC, adequação de aterramento da unidade, a atmosfera explosiva, enfim, um leque de coisas. E aí, 2018, comecei a trabalhar, novamente voltei pra essa empresa, estudando, curso técnico, embarcava. 2019, terminei o curso técnico, e aí, 2019, vem uma virada, pra mim, que foi, assim, a virada de... de mundo, de chave, de tudo. E aí, eu vou abrir um parêntese, só pra falar, da virada de chave. Adriana sempre cobrou muito leitura, aqui em casa, é um crâniozinho aqui, estudioso, super inteligente, não é porque é minha esposa, mas super proativa, vocês veem aí, os vídeos dela, a desenvoltura, pra falar inglês, não é a mesma que a minha, mas eu me esforço. E aí, eu li esse livro aqui, depois, se alguém quiser, pergunta a ela, pede, eu passo, pensa e enriqueça. Não leve isso aqui, enriqueça, só pro lado financeiro, porque não tem nada a ver com riqueza financeira. Nós vamos falar sobre prosperidade. até tem, mas tem mais a ver com isso aqui, atitude, pensamento, mindset, uma série de coisas, eu não vou abrir pra gente não se alongar muito, o tempo de vocês, o tempo nosso é precioso. E aí, também, em 2019, eu liguei pra empresa, uma empresa de Santos, que trabalhava, sim, realmente com automação, com programação, e aí, falei assim, mas olha a atitude, eu liguei pra empresa, eu vi o número, passando na rua de Santos, liguei, e falei assim, poxa, eu trabalho nessa área, já tenho experiência offshore, há tanto tempo, tenho técnico em automação, eu vejo que vocês trabalham com essa área, tem oportunidade, a moça do RH, falou assim, olha, manda seu currículo, a gente pode analisar aqui, tendo oportunidade, a gente entra em contato. E eu mandei meu currículo, em 2019, e aí, eu também já estava, já estava bem exausto, porque eu estava terminando o segundo curso técnico, embarcando, na empresa que eu trabalhava, também era, apesar de ser assim, não era construção, mas NR10, era também, alguns trabalhos específicos, eram bem pesados, bem pesados mesmo, e aí, em 2019, fiz esse contato com a empresa, em 2019 mesmo, foi mais ou menos, março, passaram-se duas semanas, eu estava, para embarcar, e aí, entraram em contato, falaram, mas, surge uma oportunidade aqui, você tem interesse em participar do processo? Eu falei, óbvio, claro, eu quero, porque eu vi o site da empresa, tal, aquela coisa toda, eu falei assim, nossa, finalmente, depois de quase cinco anos, eu vou ter minha oportunidade de trabalhar com automação. Eu falei, olha, eu vou embarcar, e aí, quando embarcar, eu estarei disponível para entrevista. Aí, fui embarcar, desembarquei, fui fazer o processo, fiz o processo de entrevista, passou minha folga, nesse meio tempo, eu já, para sair da outra empresa, tive uma outra oportunidade com a empresa de ar-condicionado, que estava lá, que eu tinha trabalhando lá em 2018. E aí, eu fiquei entre um e outro, eu falei, vou embarcar. Quando eu fui embarcar essa empresa, que eu tinha ligado para a vaga de automação, na instrumentação, e ligou. Eu falei, mas, você passou no processo, e, é preciso que você venha na empresa, para a gente ver a questão de documentação, enfim, entrei, 2019, maio de 2019, no meu aniversário, estava fazendo o ASO, verdade, e, entrei nessa empresa, fiquei, por quase três anos, e hoje estou em uma empresa, que é uma multinacional, tem uma operação em todo mundo aí, recentemente foi promovida, e, mas o que eu quero, para finalizar a minha trajetória, é o que eu quero dizer, nós estamos em 2023, vejam que eu iniciei meu curso técnico, com muita dificuldade lá, em 2010, parei, voltei para Pernambuco, com aquilo na cabeça, vou fazer meu curso técnico em automação, retornei para o Espírito Santo, não deu certo, fui para o Rio de Janeiro, onde comecei em 2012, terminei em 2013, de 2013 até 2023, levaram 10 anos, para eu poder ter a minha oportunidade, e, nessa trajetória de 10 anos, eu tive muitos insights, aprendi, aprendi que, principalmente, eu devo focar em mim, na minha carreira, não olhar para os lados, a Adriana está melhor que eu, tem mais oportunidade, não, eu tenho que, como que eu posso falar, explorar as minhas oportunidades, explorar aquilo que eu, não olhar para o lado, nós estamos em momentos diferentes, carreiras diferentes, patamares diferentes, então, assim, não dá para eu comparar a minha carreira, com um cara que se formou, com 18 anos, no Senai, ele foi fazer faculdade, e fez a engenharia, estrutura familiar, toda preparada para ele estudar, com toda uma capacitação, vinda dos pais, de repente, a nossa trajetória, não dá para a gente olhar para o lado, gente, a gente sabe que o Instagram, é muito comparativo, com a vida dos outros, mas, a gente não consegue, não pode ficar olhando para os lados, a gente tem que, a gente precisa se comparar, com a gente mesmo, então, eu vim de 90 quilos, né, eu cheguei a 70, 70, 72, foram menos 20 quilos, não dava para eu olhar para o lado, porque se eu olhasse para o lado, hoje eu sei, porque que as minhas pernas, né, e meus braços, não emagrecem como eu quero, porque eu tenho lipedema, então, eu tenho uma condição inflamatória, genética, que outras pessoas não têm, então, se eu olho para o espelho da academia, e eu olho os outros no espelho da academia, eu vou me frustrar, né, é, e aí, o seguinte, é, eu fui fazer meu curso técnico com 25 anos, tá, então, terminei com quase 27, fui fazer o meu com, em 2018, eu estava com, seis anos atrás, com quase 29 anos, então, fiz meu segundo curso técnico com 29 anos, vim começar a minha faculdade com 30, eu me informo, se Deus quiser, em nome de Jesus, ano que vem, então, assim, nunca é tarde para você começar, eu estava falando com o meu cunhado, é, o meu genro, ele vai fazer o curso técnico agora, cara, o curso técnico online, está mil e duzentos e cinquenta reais, então, assim, ah, mas eu não tenho dinheiro, se você consegue, de alguma forma, para quem está aqui, que não é formado, que acha que o curso técnico é uma coisa, descubra o que você quer fazer, é, pense, é, se organize, se planeje, coloca como prioridade, fazer, estudar, e aí você vai fazer um curso técnico, que não é, hoje, um bicho de sete cabeças, tem empresas aí, abrindo oportunidade para treinir, técnico, recém-formado, que na minha época, tinha mais dificuldades, então, assim, existem imensas oportunidades, só já, para finalizar, basta você querer, então, assim, é, não esquece, se você vai falar, vou finalizar, não foi fácil, não tem sido fácil, não vai ser fácil, eu vou ter grandes desafios agora pela frente, com a promoção, mas eu trabalho em uma empresa que dá um super suporte, desde a minha gerente aos colegas de trabalho, e como ela falou, networking nessa caminhada, tive pessoas que me ajudaram bastante, que me ajudam, então, assim, não faça inimigos, faça, ah, mas eu não gosto de fulano, ah, mas eu não gosto de ciclano, cara, você não precisa amar ninguém, você precisa amar sua família, então, é, não crie, é, barreiras, muros, como falamos aqui, crie pontes, network, seja, é, interessado sem ser interesseiro, busque suas oportunidades, construa, olhando para frente, com transparência, com honestidade, com dedicação, com determinação, e com certeza, isso é fato, a sua oportunidade vai chegar, se você, é, mantém seus princípios, não para de se desenvolver, investe em você, vai chegar, mais cedo ou mais tarde, sua oportunidade vai chegar, não desista, não desista que vai chegar, chega para todo mundo. É, alguns insights que a gente vai colocar, antes de abrir para a pergunta, tá, então, se você conseguiu, a, pegar as duas histórias, só um minutinho, temos terroristas, Bidu, só um minutinho, só um minutinho, Bidu, vem para cá, parou, é, ambos levamos 10 anos, para poder chegar, onde a gente está hoje, né, então, eu ouvi em 2008 sobre isso, em 2018 foi que eu estava qualificada, ele ouviu, ele ouviu sobre o curso técnico, em 2011, não foi? 2011, não, você ouviu antes, 2009, em 2019 você já estava formada e tal, mas assim, de qualquer forma, o desenvolvimento da carreira dele também foi, tipo, 10 anos, né, então, é, não, primeiro, insight, não, não tenta passar por cima do processo, eu costumo dizer aqui em casa, e ele, não, eu estou falando de processo, assim, ok, pessoas, mas o processo, ele precisa acontecer, eu costumo dizer aqui em casa, né, até por uma questão de, nós temos uma diferença de geração, né, eu sou mais velha que o Edmar, mistério para ninguém, quase 9 anos, 10 anos, 10 anos, não, é 8, são 8 anos, quase 9, em alguns momentos do ano 9, e eu costumo dizer para ele, calma aí rapidinho, a gente vai falar sobre as dúvidas, eu costumo dizer para ele, eu quero só passar pelos insights bem rápido, para a gente acabar e dar os 10 minutos de pergunta, existem degraus, e existem degraus que a gente tem que cumprir, e a gente, se a gente pular esses degraus, a gente fica muito prejudicado, em todos os processos, eu vou falar sobre isso, por exemplo, para a escrita de criança, né, a criança, ela tem que aprender, e existem passos para ela aprender a escrever, e ela não pode pular esse processo, minha filha pulou um processo, e em algum momento, ela teve dificuldade de escrita, porque apesar de estar à frente, ela pulou um processo, e nunca mais eu pulo processos, né, então assim, não pula o seu processo, não pula a tua trajetória, você precisa, não queima etapa, exato, você precisa de cada etapa do teu processo, para chegar onde você precisa chegar, quando a gente fala sobre aproveite a jornada, é bem isso, sabe, aproveita a jornada, a jornada é mais importante que a linha de chegada, a jornada é mais importante do que a linha de chegada, então aproveita a tua jornada, é isso que vai te trazer o crescimento que você precisa, não foca na linha de chegada mesmo, porque o que é a linha de chegada, né, depende, o que é a linha de chegada, eu parei de outro, até porque se você focar no final, você vai se frustrar durante o caminho, vai, vai, porque você não vai estar chegando lá, e houve momentos em que o Ed se frustrava um pouco nessa jornada, e eu falava para ele, isso é uma etapa, é um degrau que você precisa passar, então assim, passa por esse degrau bem, né, a segunda, o segundo insight, é planejamento e construção, você vê que ele foi duas vezes, ele saiu de casa duas vezes, sem planejamento, e nas duas vezes falhou, não estou dizendo que eu fiz a diferença na vida dele, a ponto de, né, mas ele estava sozinho, e aí ele encontrou alguém, e a gente começou a trabalhar nisso juntos, e quando a gente, quando a gente começou a trabalhar juntos, e até hoje a gente faz isso, para a nossa vida, a gente começou a planejar, então quando ele voltou, eu fiquei sabendo da história, ele fez o curso, começou o curso, parou, e aí ia começar o curso de novo, foi duas vezes para a vitória, e como é que, não, aí eu tenho que começar o curso, eu tenho que começar o curso, não, para, vamos respirar, e vamos ver como a gente vai fazer isso, né, tanto que os últimos seis meses do curso, a gente estava em casa, nós dois, porque a gente tinha todo um planejamento financeiro, para que ele ficasse tranquilo, terminando de fazer o curso, e a gente conseguiu ele terminar o curso, a gente conseguiu mudar para Macaé, tudo com o dinheiro que a gente tinha guardado antes, que a gente tinha se planejado antes, se possível deixa a live salva, a gente vai deixar por um dia, tá, 24 horas, cada live vai ficar até a próxima entrar, acho que menos, menos um pouquinho, vai ficar salva no YouTube, ah, é verdade, vai para o YouTube depois, pois bem, então assim, não queime etapas, não pule os processos, e planeje-se, e trabalho devolve, sempre, trabalha duro, pode começar as perguntas, gente, porque senão a gente vai demorar muito, e o objetivo não é demorar, vamos lá, perguntas, alguém perguntou sobre, alpinista industrial, alpinista industrial, me tira uma dúvida, alpinista industrial é bom? Então, Lucas, alpinista industrial em que área? Lembra que você tem que ter um curso técnico, você deve estar falando de irata, então, você vai ser técnico em elétrica, técnico em instrumentação, você vai ser técnico, mecânico, alpinista, então, tá, aí sim, não existe só alpinista industrial, você tem que ser técnico em alguma coisa, você tem que ser, por exemplo, caldeireiro, você tem que ser, o que mais? Pintor industrial. Pintor industrial. É, só um adendo, o que as pessoas têm feito bastante, né, pra ter a oportunidade offshore, você tem, é, faz um curso de pintura industrial, ou soldador, soldador, e aí você embarca como, é, alpinista, né, escalador, pra nível 1, né, e aí você vai crescendo, mas existem várias, várias áreas aí, desde elétrica, desde instrumentação, mecânica, sombra. não se contente em ser soldador, ok? Seja soldador, alpinista, mas faça um curso técnico, vá estudar, gente, isso vocês vão ouvir da minha boca até, eu sou da área de educação, isso vocês vão ouvir da minha boca, educação salva o mundo, educação vai salvar o Brasil, vão estudar, pelo amor de Deus. Mas se a pessoa quiser crescer, né, as vezes a pessoa não quer crescer, então não estuda, mas também não reclama. Não reclama. E técnico e enfermagem, tem muita, muita vaga pra técnico de enfermagem, as, as, é, empresas estão vindo aí, com novos, com novos, técnico e enfermagem, TST, tudo isso, as empresas estão vindo aí, com novas vagas, o que que você precisa fazer? É, não é só chegar lá e fazer, se é best pay huge, ter huge agora, né, não é só isso, gente, é, você precisa encontrar, meios de ter essa sua oportunidade, o ideal é que você, se você não tem experiência offshore, isso serve pra qualquer vaga, se você não tem experiência pra offshore, é, faz, tenha experiência em terra, tenha uma boa experiência em terra, porque aí você já vai ter alguma experiência, e como a mão de obra offshore tá faltando, te digo de carteirinha, as empresas estão aceitando pessoas que têm experiência, mesmo que não seja offshore, o difícil é você conseguir de cara, me formei agora como técnico de enfermagem e quero embarcar, tenha uma experiência offshore, quais cursos um PCD com técnico tem que fazer pra embarque? Vamos lá, a gente tem que pensar que quando a gente tá a bordo, a gente, é, tem, grava essa aqui, porque é pra você, depois, é, quando a gente tá a bordo, a gente tem um ambiente muito hostil, então a gente tem que ver qual é o tipo de deficiência, ok? De qualquer forma, não dá pra poder embarcar se você não fizesse a BSP e ter huge, então se a tua deficiência te impede de fazer o curso de salvatagem, e o curso de escape, de aeronave submersa, não adianta que você não vai conseguir, tô sendo sincera, precisa fazer se a BSP e ter huge, porque são cursos obrigatórios pra embarque de qualquer pessoa, ponto, a partir daí, são os cursos de qualificação pra tua área, né, então, é, qual o curso de qualificação pra área que você quer, por exemplo, almoço xarifado, é uma área que um PCD conseguiria tranquilo, dependendo da deficiência, tem um técnico em logística, de repente, um tecnólogo em logística, é um ambiente, é um bom ambiente, é um bom local, um bom local de crescimento, inclusive pra PCD a bordo, eu acho que tá tranquilo, é, é, 5 minutos pra gente encerrar, tá, então assim, é, tem que saber se a tua deficiência consegue conviver num ambiente hostil, se conseguir, começa por CBSP e ter huge, e, um, a qualificação na área que você quer, ah, perguntaram aqui, a trajetória do curso de automação é muito árdua? Então, é, Décio, bom dia, é, depende, depende de você, o quanto você quer desenvolver, e o quanto você quer aprender, e o quanto, o quanto preparado você quer estar, pra, ter a oportunidade, então assim, é, como eu falei do meu genro, ele vai fazer, ele já trabalha na área, né, de, de operação, ele vai fazer técnica automação, ele quer mudar de área, e ele vai fazer online, é um ano o curso, ele vai ter que se dedicar muito, porque ele, o curso é online, então ele vai ter que buscar material, prática, desenvolver projetos, pra, aquilo, o quão preparado você quer estar, você vai ter que buscar, e aí existe a possibilidade de você fazer online, se você puder, eu indicaria, se você tiver condições, faça no Senai, o Senai, acho que, se eu não me engano, são dois anos de preparação, dependendo da região, o Senai tem uma, uma infraestrutura maravilhosa, então eu sempre gosto de falar, do Senai, porque tem um, vai te dar um suporte, e sem dizer, do reconhecimento na área da indústria, então assim, vai depender de quanto, você, o quanto preparado você quer estar, e fazer essa, essa questão da dedicação, o Arnaldo perguntou, peraí rapidinho, Décio, só uma coisinha, lembrando que, você vai começar, trocando eletrocalha, tá bom? Você vai começar trocando tube, você vai começar, suando, suando, dois macacões por dia, engana-se quem acha, que trabalha a bordo, é mole, qualquer um, qualquer técnico, qualquer um, a bordo, vai ter que ralar amigo, não tem? Hoje o Edmar, tá numa empresa, em que ele trabalha, com programação, de linguagem, de máquina, tubo máquina, não sei muito bem, o que ele faz, mas, hoje, dez anos depois, do início da trajetória, e aí você chega em algum lugar, bom se você, como continuar se preparando. E mesmo assim, pra quem, pra quem é da área, que sabe, da área industrial, eu trabalho com tubo máquinas, desde turbinas, a compressores, grandes máquinas, não, é um trabalho leve, leve é quando você, vai lá, resolver um, um problema no computador, que você tem que pensar, e mesmo assim não leve, exige uma capacidade mental muito grande, pra você avaliar um problema, porque a planta, muitas vezes, depende daquela máquina, e aí, às vezes, você tem que ir na área, fazer uma manutenção, desmontar, enfim, não, é um trabalho leve. Mas é isso, o Arnaldo perguntou, tenho 34 anos, tenho técnica, eletrotécnica, sou de Fortaleza, ainda dá tempo de investir nessa área? Com certeza, Arnaldo. Com certeza. Nunca é tarde, nunca é tarde. E se você já tem contato com a área, de alguma forma, não especificamente, não sei qual a área que você quer atuar, específica nessa parte de eletrotécnica, mas não é tarde, 34 anos, tá só começando. tá muito cedo. Eu tô com, vou fazer 35, eu tô só começando a minha trajetória. E já tem 10 anos de trajetória. Eu fiz o curso de irata, sou inspetor de equipamentos, deve ser e técnico em eletroeletrônica. O que mais preciso fazer pra embarcar? Experiência, precisa ter alguma experiência na área, CBSP e Terriwit, tá? Só uma dica pra quem foi que perguntou? Foi o José Naldo. José Naldo e o Arnaldo. Eu não sei se vocês têm, durante a semana, acredito que vamos falar sobre isso. LinkedIn. Ah, sim. Tem inúmeras empresas Vamos tirar um dia pra falar disso. dando a primeira oportunidade. Tem profissionais aí que dão esse caminho pra você ter sua oportunidade a bordo. os atributos que você tem que ter e muitas outras coisas. É verdade que as empresas não estão aceitando mais Terriwit? É. Terriwit não será mais aceita a partir de janeiro, inclusive pela Petrobras. Só o Terriwit. Lembrando a galera que esse mês saiu o edital da Petrobras nível técnico. Mais um edital Petrobras. Aí, ó. Nível técnico, sem experiência. Vai estudar pra ser Petrobras, gente. Se eu não me engano, acho que a Transpetro ainda tá aberta. O que é isso? Isométrico. Isométrico às vezes nos engana, mano. É verdade. Vista. O que que é? O que que é isométrico? Só um exemplo isométrico. Ah, tá. Mais alguém? Gente, a gente vai orar. Amanhã a gente tá aqui de novo seis e sete. A live durou uma hora como eu imaginei que duraria. Amanhã a gente vai tentar ser mais rápido, porque amanhã não tem a nossa trajetória. A gente vai falar sobre um tema só os dois. A gente vai orar. A gente quer... A gente vai deixar essa live por algumas horas. É, não vai ficar vinte e quatro horas. E depois... Ok, tá dito. Eu obedeço. Uma mulher de valor obedece. Então, é... Não vai ficar vinte e quatro horas. A gente vai deixar algumas horas. Ela vai pro YouTube. Todas as lives. A gente vai ter uma série lá de lives dessa semana. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa trajetória. Que a gente tenha... Não dá pra falar todos os detalhes, né? Mas... Nada. Que isso. Numa empresa onde tá perdendo todos os contratos. Porém, tem uma empresa que vai pegar na minha unidade. Espero ou não, pulo pra outra. Ai... Olha, mãe. May. É difícil a gente dar a opinião por você. Ok? Mas... Você tem que avaliar os prós e contras. De preferência, coloque isso no papel. Prós de ficar. Prós de ir. Isso mesmo, Rodrigo. Contra de ficar. Contra de ir. Então, assim... É... Até, Maria. Então... É... Dá uma... Dá uma analisada. Tá? Vai. Gente, a gente precisa encerrar, né? Até por respeito ao tempo de vocês e ao nosso tempo também. É... Só uma frase pra gente deixar aqui pra deixar a Adriana orar hoje. E... A frase é... Não desista. Nunca é tarde. Tenha foco nos seus objetivos. Tenha foco nos seus desenvolvimentos. Queira mais do que... Você tem que ser... É... É... Como que eu posso falar a palavra assim? Um... Protagonista? Não. É... Loucamente apaixonado pelo processo de desenvolvimento da sua carreira. E quando você desenvolve, desenvolve não só a sua pessoa. A sua família vai ser beneficiada. O seu meio. Toda a sua comunidade. A sua casa. Então, assim... Queira. Não ache que é fácil. Não ache que tem jeitinho. Por mais que a gente veja outras coisas. Não tem. Então, assim... Tenha uma semana abençoada. E não desista... Com a gente. É. Seis e sete. Não desista dos seus objetivos. Amanhã. Foco na sua carreira. E pra cima. Que tem oportunidade pra todo mundo. Basta você querer a sua. E a sua é sua e tá preparada pra você. Oremos. Fiquem com Deus. Oremos. Senhor Deus Eterno Pai, nós te pedimos... Nós te agradecemos pela live de hoje. Esperamos que nós tenhamos conseguido passar conhecimento pras pessoas que estão conosco. Que nós tenhamos conseguido passar um pouquinho do que nós já passamos nessa vida. E que nós queremos compartilhar. Que seja uma semana de muito compartilhamento. Que a gente esteja ajudando as pessoas a saírem da inércia. Que 2024 seja um ano que venha como mudança pras pessoas que nos seguem. Pessoas que estão aqui conosco. E que o Senhor esteja com cada um no dia de hoje. Cada um que esteve nessa live. Cada um que não pôde estar com nossa família. Que o Senhor esteja conosco no dia de hoje. E até amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Deus abençoe.